Tonhau, Tonhau, se você acertar, Tonhau, você trabalha no SPT há quantos pontos, Tonhau? 20 anos, se você acertar aqui, te dou 100 mil reais. Se acertou, não entendo, se acertou, se você acertou, eu vou dar no meu bolso, que daí é contra a regra, eu dou no meu bolso, mas tem que entrar a bola aqui. 3 chances, te dou 3 chances, vai Tonhau, vai Tonhau. Vai bater, ao perigo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Obrigado, Tonhau. Uhul! 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 Obrigado.